A turma de Performing Arts do Clube apresentou no Teatro Circo em Braga uma adaptação do musical We Will Rock You com música dos Queen. Esta foi uma oportunidade para ver in loco o trabalho destes jovens talentosos, especialmente num concerto onde as receitas reverteram integralmente para a Habitat for Humanity de Braga. Temas como Bohemian Rhapsody, We Are The Champions e Show Must Go On foram alguns dos êxitos irrepreensivelmente adaptados por estes jovens bracarenses que tiveram aqui a oportunidade de subir um dos palcos mais emblemáticos do país. O Teatro Circo foi pequeno para receber estes artistas numa noite. Mais uma mágica promovida por Braga 2012, capital europeia da juventude. O Teatro Ortega A CIDADE NO BRASIL